Olá amigos que assistem aqui os vídeos tipo museu olha só tô aqui na casa da mãe que de frente o cercado e aí essa parte de cá onde tá ficando as galinhas que antes as galinhas era criada no cercado inteiro aí vazava para cá para mata terminava o bicho pegando esses agora elas estão meio que presa aqui passamos aqui uma tela para tentar resolver esse problema de as galinhas não tem que sair muito e assim a raposa a cobra de viado de vez em quando comia aí uma galinha elas passam por cima mas é menos no entanto que a criação de galinha tá sendo aqui aí lá no início da casa tem a casa das galinhas até mostrei em outro vídeo a gente fez o galinheiro para dar uma coisa organizada se aumentar a produção e diminuir a despesa porque também não adianta você é morar na roça tentar criar e ter uma despesa muito grande que aí você não vai ter lucro só despesa e aí para isso a gente tem que organizar para ver se uma hora melhor a produção e assim e tem o alimento na mesa olha só primeiro aqui no entanto que eu tô indo ali mostrar como é que tá a roça da manaíba agora recentemente a gente fez outro buraco aqui pagamos aqui três horas deu a hora é 250 deu 750 fazer esse buraco aqui que parece que esse aqui vai juntar água como ele ficou menor a gente vai comprar uma lona para forrar e assim ter água durante o verão esta camada d'água vem daqui dentro cercado aqui portanto ele já pegou bastante água percebe só que já vazou mas a corrente é boa aqui que vem aqui de dentro que lá da casa da da casa da mãe lá passa aqui por dentro e aí a gente vai botar uma lona para ver se a gente preserva a água e alguns meses só mesmo para os pássaros jão de barros e arborizar quer dizer climatizar melhor que o ambiente é muita água durante o janeiro a dezembro a maio muitas chuvas aí conforme você já viu nos vídeos nós temos duas paisagens a seca e a verde portanto como começou a chover agora é já ficou tudo verde que nem parece aquelas paisagens que eu mostro do sertão tudo seco você jura que não nasce mas mas nasce sim aqui está aqui foi o chaguinha pescador que deu a reformada aqui nesse cercado para mãe para o Toninho está bem feito e seguro tá certo? depois acompanha o vídeo que agora eu vou mostrar como é que está a manaíba lá na capoeira ali já mostrei em outros vídeos vamos lá novamente aqui é a casa do seu Everardo que é o pai do Chicoebi mora aqui próximo olha só aqui já é a capoeira onde foi feita a farinhada portanto está só o o traçal que chama aqui é do Toninho, ele está afastando essa cerca fica um pouco para lá porque aí fica mais espaço a passar aqui na estrada estava um pouco estreita o Toninho mandou o chaguinha pescador fazer o Silvio me chamando ali aí era para o chaguinha pescador está aqui hoje mas aí parece que gripou aí está em casa está com uns três dias já olha só olha só que está cheio de mandioca essa parte aqui não foi feita farinhada no entanto qualquer momento que quiser fazer farinhada ou a uva aí está aí termina aqui ali já é outro vizinho então aqui vai também deixar mais largo aqui é um beco que dá acesso lá a capoeira de mandioca a qual vou mostrar aqui no vídeo ou seja tem como entrar um caminhão para cá olha só agora recentemente a gente mandou aqui roçar o mato da manaíba para ela crescer melhor chegando aqui já mostrei outros vídeos aqui ó capoeira de mandioca daqui também que foi pego a madeira para fazer o carvão foi daqui é o aproveitamento da a madeira se quer para estacas o gilinho não foi colhido caiu as sementes está nascendo tudo de volta aqui é bom que sempre vai ter o gilinho aqui na capoeira olha só tudo esse verde aqui embaixo é pé de gilinho depois vou mandar limpar para dar uma colher o gilinho e aqui está a manaíba está perfeita está no limpo bem crescida mais alto que eu aqui é para fazer grandes farinhadas olha só olha só trovoada de pássaros para ali olha só essa mandioca aqui parece muito com a macaxeira então tem que ser alguém que possa vir aqui para saber porque esse daqui já é macaxeira tem que ser alguém que entenda porque senão vai arrancar a mandioca e aí tem noticiado de pessoas que arrancou mandioca pensando que era macaxeira terminaram se envenenando realmente é muito parecido mesmo eu particularmente fico na dúvida aqui qual é então qual é a ideia aqui tem um projeto quando tirar essa mandioca aqui a gente cavar um posto tubular no meio do terreno deixar aquilo tudo cercado de arame e instalar uma placa solar para o posto tubular e assim fazer uma irrigação aqui nesse espaço aqui nesse equipado de terra aqui lembrando que é uma ideia é um projeto é um projeto tem que dar certo porque é aquele velho ditado é precisamos também produzir o alimento plantar pega melancia aqui é está toda no limpo portanto agora esperar para daqui a um ano está no ponto de fazer a farinhada fazer a cuba naturalmente que a gente mostra em todos os vídeos é uma moita enorme de sapo carana as vezes fica porque tem abelha tem maribondo ou seja a gente manda roçar só que não pede para deixar apaudar com a burana não precisa desmatar tudo ou seja continuar preservando está a seca de arame dizer que na região norte norte do Piauí acho que no Piauí inteiro infelizmente aqui a gente faz o contrário criamos os animais soltos que aí termina invadindo as roças alheias e isso não é bom porque aí quando os porcos percebem que aqui dentro tem mandioca ele se vicia e aí não tem jeito ou tira a mandioca ou tira os animais já em algumas regiões tipo Maranhão que a gente conhece muito bem lá não fazem cercas tudo aberto aí sim os animais ficam presos aqui é o contrário fazer mais cercas soltamos animais no Maranhão prende os animais e não precisa fazer cerca nas roças tudo aberto até diminuir a despesa e aqui é mais madeira para fazer carvão 100% foi aproveitada olha só aqui é a terra propícia para mandioca batata doce melancia e tudo que planta dá cajueiro caju a terra muito indicada para plantação de cajueiro aqui a gente não plantou porque a gente está com esse projeto de fazer transformar aqui no campo de irrigação aí não vai adiantar plantar o cajueiro para depois ter que tirar ou enfim deixamos livre aqui aí tem que chamar o trator para dar uma mexida na terra e assim fazer o cultivo da do alimento vamos voltar vamos voltar tá certo vamos voltar para casa muito obrigado por assistir mais um vídeo um simples vídeo aqui mostrando aqui a roça de mandioca muito obrigado por assistir mais um vídeo se inscreva no canal muito obrigado mesmo muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau